Sai com o Jogando Jogo de Menina, bora Ele tá no site Jogos de Menina, literalmente Boa, vamo Achou Mano, a gente pode dizer que esse jogo, esse site para Jogos de Menina É machista, tá ligado? Porque tudo remete, tá ligado? Ao que as coisas que remetem Porque Dora, do nada Isso aqui é as pesquisas Culinária, bó Culinária A gente pode dizer que esse jogo é machista, tá? A gente podemos, podemos, podemos Só que o povo mais faz, mano Deixa eu ver o que vai ter aqui, mano Nós já tem a Dora aqui, a Dora B Aí, ó Futebol Caralho, que mentira, mulher, nem Tô brincando É provavelmente qualquer jogo de futebol Só que eles trocaram Botaram uma mulher É Futebol woman Vem, guys Vamo lá Eu vou bater pênalti pra esse país aqui, ó China Brasil contra China What the fuck? Caralho, tem muita coisa, mano Como que isso funciona? É muita complexidade Não é Ó A bola nem entrou Nem passou do gol Ela defendeu Mas claramente não passou Até pra defender Ó, defendi Ah, entendi como é Eu tenho que clicar Eu vou tacar no meio, ó Foda-se Gol Mano, nem entrou no gol Caralho, que jogo horrível Não é Caralho, não tô entendendo nada Eu sou quem? Sou o Brasil, porra Ó, ela defendeu Não, tu errou Tu chutei errado É Mano, é o mesmo modelo Modelo não, né O mesmo desenho aqui Olha lá Acertou também Mano, que bosta é essa Caralho, que jogo horrível Meu Deus, mano Jogo nojento Meu Deus Funny Throat Doctor Funny Adorei o É engraçado, é engraçado Meu Deus Ave Maria Eu tô engraçado da garganta, mano Tem que botar a conta Que 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 loga nisso Stage One Funny Throat Doctor Adoro o Funny Vou pegar isso aqui Falar um zóio da menina Que porra é essa Abre a boca Mano Tem que examinar Que diabo é isso aqui Caralho, a tu malaca Tá dentro da boca da menina Vou limpar a tu malaca Caralho, ela vomitou na minha cara Caralho, vai escovar os dentes Sua filha da puta É um pé Não é um pé de pé É um peixe mesmo Peixe ali atrás Caralho, que nojo, mano Precisa tu malaca aí, mano Caralho Caralho Quebrada as cordas vocais dela aqui, ó Mano, quem nunca foi no No dentista É, de jeito mesmo Amarra tua corda vocais E depois aperta dois botãozinhos assim, ó Aí volta ao normal Agora tu canta que nem A Adele Ó Um raio X Um raio X Vai dar câncer na menina assim, mano É o osso É pra tu ver o osso É pra tu ver o osso ali, ó Caralho, ainda bem que precisou de um raio X Não é Não é Mano, é o dentista que faz isso, mano É baquitéria, boy É baquitéria Por que que não tira essas porra logo? A primeira coisa, não é isso O cara tem um labirinto na boca da menina Que diabos tem? Ela engoliu almôndegas? O que que é isso aqui, ó Pega a almôndega ali, mano Essa menina cebosa e imunda, véia Caralho, vai escovar os dentes, sua filha da puta Não, só escovar os dentes não resolve não, mano Ai, dentro Ela explode o bagulho, tá Aí, ó Nem doeu não, isso aí É assim mesmo que faz Aí, agora coisa ali Que diabos é isso aqui? Vai matar as baquitéria É pra matar eles É um snowbots, não fez de som, mano Mano, que incrível Aí, acabou, agora tá com a boca limpa Tem mais fase disso? Tem, fase 2 Tem o stage 2 Óculos Por que ela tá de óculos? Ai, foda Acabou Era isso? Ah, era pra vestir Pega o playmobil do cara, mano Pega o queijinho Aham, aham Se formar Oh, meu Deus Meu, o cara foi um pênis O cara não consegue, pô O cara não consegue Mata essa filha da puta Aí, mais outro bolo Cara, que divertido, mano É, divertido A Bé Esses jogos são legais Você tá gostando, saiquinhos Ó Caralho A Elza aí Não sei se é a Elza Ou se eu sou Alguém Amigo da Elza Muito inteligente, mano Pra cortar o bolo Desse jeito aí É, habilidade Perfeita Na faca também Tudo na faca Não precisa de nenhum outro Aí, ó Agora uma faca maior Bolas Bolas Aqui, ó Acaba, bicho Cara, eu vou cobrir o bolo inteiro É o glacê É o que eu preciso tirar a rebarba daquilo, então Era só passar por cima O que é isso, mano? Ah Botei um ferro ali Como é que foi Não, isso não fez o menor sentido Eu não entendi, não Eu vou pegar aí de dentro agora Farela Vai deixar outro o bolo É, para Aí eu vou botar recheio aí dentro Esse par É isso? O cara é isso Ah, vai botar a Elza Pera, o que que é isso aqui? Ah, um prato? O que que é isso aqui, mano? O que que ficou azul o negócio agora? O que é isso, mano? Hã? Eu não tô entendendo mais nada Ah, tu fez a roupa dela Não vem com roupa, não? É pro braço Ó, que foda Agora eu vou fazer a saia É, eu vou fazer a calcinha Ah, é, ali pra cima Ela não vai usar Meu Deus Meu amigo E a nossa perna da boneca inteira no bolo Ah, entendi O bolo é o vestido Aaaaaah Botaram um pano por cima do bolo Caralho, mano Isso tudo pra pessoa não comer o bolo Não tem nem mais bolo aí Mano, que dificuldade Meu Deus O que é isso? Eu só quero ver o que que vai acontecer no final É pra botar no vestido, né? Vai valer a pena Ah, que foda Elza Olaf, do lado Que maneiro, hein? Cadê o bolo agora? Cadê? É isso? Vai tomar no grave, herói Problema na cara No rosto Cara, nome desse jogo Não faz o menor sentido, mano Hot Vou clicar Não dá pra clicar mais Vamos lá Estágio 1, hein? Que porra é isso aqui? Vamos cortar o... Cortar o olho dela O que que eu tô cortando? Não faço a menor ideia Só cortando a cara dela? Ah, era os pelos Que porra de jogo é esse, velho? Que bagulho nojento O que que eu tenho que fazer Com esse raio laser aqui? Ô, merda História Espinha História Espinha Cycles Galera, eu tô preso No jogo da Barbie Hero Face Problems É que eu vou saber Onde que eu uso isso aqui Acho que tá bugado O cara não sabe jogar, não Mano, vamos finalmente No dar Dora Dora Baby Carrying O cara não sabe jogar, não O jogo de menina, não Aí, ó Tanto jogo de... Ai, porra Ai, porra Por que que a Dora tá Branca pra caralho Nessas duas aqui? Ela é morena Adora Sunburn Meu Deus, que coisa horrível Felizmente Não dá pra jogar O Dora Sunburn, hein, mano Pois é, horrível De pena Caralho, mano Olha esse aqui Dora Baby Meu Deus Caralho, nenhum funciona, mano O jogo da Dora é todo peba A pequena Dora sofreu Um grave acidente com fogo Que fez com que ela ficasse Com os cabelos queimados Com algumas queimaduras Em sua cabeça Caralho, é esse É que no médico, porra Meu Deus Não, pera aí Porra, nenhum da Dora Mano Olha o tamanho das ouvidas Dela que achou Na thumbnail aqui, mano Queria jogar esse Eu também Caralho, nenhum da Dora funciona, mano Olha isso Todos tem essa mensagem aqui Olha o carro Olha o carro Mais foda Dora Parking Dora estacionando Isso é muito foda Meu Deus Vamos ver a Dora estacionando Eu sou uma criança Eu não sei estacionar É verdade, Dora Tá de novo Aí, ó Aí, ó Ela tá chorando Porra, não conseguiu Dora Parking Tá me zoando, né Caralho, eu não consegui De novo Como que aquilo ali Não foi uma Um perfeito, mano Tem que ser, tipo Precisa, hein Sim Porra, tem como dar ré, mano Aê, pô Caralho, tem que ser perfeito O bom aqui Mostra a figurinha dela Mostra a figurinha dela Esse jogo aqui, ó Nem tá na vaga É um jogo de estacionar Precisa ser tão perfeito assim Tá, vamos tentar estacionar de novo Olha esses carros aí Fodásticos Mano, é porque tem uma criança estúpida, né Dora? Tu achava que eu conseguia fazer isso Vou voar daqui Cara, é nem fudendo, mano Tem que ser perfeito Aí, ó Consegui Esse aqui é o mais divertido até agora Porra, a gente quer proir nesse aqui, mano Bateu Pusou agora essa porra O jogo tá de troll comigo, hein Ali, ali, ó Caralho Vamos lá E tá sem som o jogo, mano Esse que é o melhor Essa música foi raposa Você que mutou Consegui, hein Foda-se Aparentemente os caras Que salva os jogos de flash, né Pra ser jogável ainda Não quis salvar esses Por algum motivo Meu Trabalho Trabalho Que trabalho Presente pro dia das mães Ah Gifte é presente Porque é sempre a Elza, mano Pois sua casa precisa passar por uma limpeza e uma degladação Para deixar o local bonito e agradável Tá um Mano, aqui tá uma bagunça tão grande Aqui tá uma bagunça tão grande, mano Meu Deus do céu Aqui também tá precisando de uma limpeza Aí, ó Minha mesa aqui Como tá arrumada Arrumada aqui, ó Estou, estou, estou contratando Pessoas que queiram fazer limpeza no meu quarto Como é que eu quero, Leozinho? Só pra me saber Só pra me saber aí, ó Limpar a casa Esse é o jogo Tá, vamos lá, né Puta que par Mesma coisa do outro, mano Da Elza também Cara, eu tenho que me vestir, pá De novo? Não é nem a Elza mais É a Elza não Mas isso também, mano Foi que Ela tava de boa Na moral, a menina Aí só bota uma vassoura na mão dela Do nada Do nada Clean, vamos lá Limpar, hein O lixo Esfega aqui Caralho, o vaso tava no chão Como que não tava quebrado essa porra Caralho, guarda o livro ali Mano, vamos fazer speedrun Vamos fazer speedrun Bora Vamos ver o quão rápido eu consigo limpar essa casa É pra criança estúpida isso aí, mano Limpa, limpa, limpa Decora Fica passando tutorial, pô Aí Ó Ó a decoração Ó a decoração, speedrun Ô magado Ela é tão foda Que ela pode trocar, tipo A mobília Ela pode trocar tudo que ela quiser Quer trocar o sofá Ela só compra outro e foda-se Tá, é isso aí Essa aí é a minha casa A cara dela toda suja A cara acabou o jogo, é isso? Que merda, mano Vestir, limpar Eu tô fazendo isso Eu também sei não Sai com o cabelo Ô magado Ai, gente Ah, deu tempo Deixar like Então é isso aí, mano Acabou, mano A mãe de vocês tá solteira